Seguro e sou De que Jesus me ajudará E lá do céu, de força e fé, me proverá Se a Ele eu servir E a Sua lei cumprir Bem certo estou De que Jesus me ajudará Música Para a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem dúvida Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar Música Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa roça de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Queimado estou No meu bendito Redentor Música 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 Música